Meus amigos, ó, o vídeo a seguir aí é uma coisa triste, o filho me desafiou, o moleque que eu criei, vocês vão ver aí o que aconteceu quando um filho desafia um pai. Então vocês vão ver aí, 43 anos, velho, o moleque forte de 19 anos me desafiou, olha aí. A força aqui é uma carga muito grande. Respira, respira, você vai virar pra cá, você vai virar pra cá. Respira, 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 respira. Mas eu vou acertar, cara. Fala em língua pra ele, Flávio. Segou na escola da Bíblia. Calma aí, só, tá fazendo pra você, ó. Aqui, moleque, a gente farei, eu não te criei, eu colo, seu miserável. Ih, então, pra ele, aqui, gaela, gaela, ó. Vai, 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 vai. Cara, você vai, ih, você é muito forte, cara. Eu tô falando, faz isso, cara, não aqui, ó. Não, não faz isso, não. Vai, faz isso, não, cara. Fica ligado que ele toma na hora, solta a mão, deixa o pulso mole, que eu ia pedir. Eu tenho tempo saber, vai. Calma aí, calma aí, vai. Vai entender, 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 vai entender. Não, eu soltei. Vai entender isso, cacete. Vai entender isso. Eu soltei. Caraca.